A gente fez o Grêmio, né? Explorando a velocidade do jogador que o Internacional deveria também fazer com o Vitinho, né? O Grêmio conseguiu porque tem no Everton esse jogador com essa característica e foi ali que nasceu o gol. Bom, o Arjão veio com uma novidade, que ele utilizou no início do Campeonato Santos de São Paulo fora de casa, que não funcionou. A utilização dos três volantes, tanto é que ele tirou um deles, o Fernando Bob, já nesse primeiro tempo. É, pela desatenção dos jogadores. O setor estava bem povoado, mas nós vamos ver depois na hora do gol que o Luan pega a bola no meio de quatro jogadores. E o Sacha que perdeu a bola não foi falta. Não foi falta, ele já se atirou. Não, ele tentou cavar a falta, não foi falta não. No detalhe, o gol que vai dando a vitória, o espaço que o Grêmio teve para armar esse contra-ataque para o passe do Luan, a falta de cobertura do Hernando também. É, exato. Vários jogadores ali, três, e acompanhando de longe. Claro que durante o jogo, essa movimentação dos jogadores, às vezes, confunde a marcação. Mas com tantos jogadores assim, o Luan pega a bola no meio de três, sem alguém colado nele, ao menos para fazer a falta até, para não deixar essa jogada evoluir. E aí o Everton é o jogador de desafogo, é o jogador realmente a ser explorado pela velocidade. Bom, no primeiro tempo, tivemos um lance onde o nosso comentarista Batista viu um lance de falta dentro da área. Isso normalmente, no meio campo é falta. Então, dentro da área, é falta também. Agora, é claro que normalmente dentro da área, olha lá, chega errado no bote, não acerta a bola.